Bolo simples de maracujá Ingredientes 3 ovos 1 xícara de açúcar 1 xícara de suco de maracujá concentrado 1 xícara de óleo vegetal 1 e 1 xícara de farinha de trigo 1 colher de sopa de fermento em pó Para cobertura, polpa de 2 maracujás 1 xícara de açúcar 1 xícara de água Instruções Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius Unte uma forma de bolo com manteiga e farinha, ou forre com papel manteiga.em uma tigela grande Bata os ovos e o açúcar até obter uma mistura clara e fofa.Adicione o suco de maracujá e o óleo vegetal à mistura de ovos e açúcar Misture bem Gradualmente adicione a farinha de trigo à mistura úmida, mexendo até incorporar completamente ponto por último. Adicione o fermento em pó e misture delicadamente até ficar homogêneo. Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 30, 40 minutos, ou até que um palito inserido no centro saia limpo ponto enquanto o bolo aça prepare a cobertura. Em uma panela coloque a polpa dos maracujás, o açúcar e a água. Cozinhe em fogo médio, mexendo ocasionalmente até que a mistura adquira uma consistência de calda ponto quando o bolo estiver pronto. Retire do forno e deixe esfriar por alguns minutos na forma. Em seguida desenforme o bolo e regue com a cobertura de maracujá. Deixe o bolo esfriar completamente antes de cortar e servir.